Este mapa tem 3 bugs de XP Fortnite muito bons que farão você passar muitos níveis Então já deixa o like aqui e garanta estar inscrito no canal para sempre estar por dentro das melhores dicas de XP Você pode ir tanto pelo criativo quanto pelo lobby normal E estes são os códigos para cada caso Não se esqueça da parte final deles que é super importante Assim que o jogo começar, primeiro vá no exato mesmo local que vou Para fazer o primeiro dos 3 métodos de XP deste mapa Você precisa contar os percursos de edição como faço Já que só tem um com o botão secreto Que é o sétimo O de editar rampa e parede Passe por ele como faço para chegar no pixel desejado E claro, se ganha XP com os vídeos do canal Lembre-se de apoiar na loja de itens com o código da WAN Que isso ajuda muito mesmo o meu trabalho Assim que você editar a última parede Não passe da mesma Que para que funcione Você precisa ficar onde fico e olhar no mesmo local que eu Até achar o pixel que tem o botão secreto Ao interagir com ele Começará a ganhar muito XP rápido E é bom combar o mesmo com os outros métodos deste mapa É importante destacar que você pode sim Se quiser, encerrar e começar o jogo Para pegar outra vez o XP que mostrei Agora você precisa começar a escalar com o grappler A penúltima estrutura do canto que mostro no vídeo Já que neste não é obrigado a fazer as edições Você precisa ficar um andar abaixo do final Já que haverá outro botão secreto no exato mesmo local que mostro Então presta bastante atenção no vídeo O botão fica escondido novamente em um pixel Então continue procurando que vai encontrar o mesmo Dos 3 truques de XP deste mapa Este foi o que me deu menos Porém foi o que deu mais para o meu irmãozinho na conta dele Então o maior XP varia para cada pessoa Agora vamos no mais apelão de todos Segundo a minha opinião Então primeiro Pegue as exatas mesmas armas que eu Para ter a maior vantagem possível E logo Vá no começo daquelas estruturas do mapa Já que desta vez O que tem que fazer é escalar a segunda E não a penúltima Lembre-se de comentar aqui Se os bugs de XP funcionaram para você ou não Para ajudar a comunidade Vá bem no final da mesma E faça um emote Bem no exato mesmo canto que eu E logo Use o grappler para ir na do lado Que seria a terceira estrutura Já que também Precisa fazer um emote Posteriormente Use a desempuxadora Para ir onde vou Já que precisa subir Na mesma estrutura que eu E fazer mais um emote Se fez os 3 no lugar certo Desbloqueará um botão secreto Que te levará a uma sala de farm de XP Na qual cada vez que eliminar um robô Zubi ou galinha Ganha XP Tchau Tchau Tchau